Romo Pafafá, chama ele, chama a Gene Subiu a pressão, chama ele, chama a Gene Se é pra falar a verdade Chama o nosso repórter Genefax Chama ele Genefax Fala Genefax Ei Genefax Os moradores de Amélia Rodrigues já podem fazer a sua carteira de trabalho ou a sua carteira de identidade sem precisar sair do município Tudo porque acaba inaugurado o serviço de intermediação para o trabalho O Cine Bahia fica localizado na rua de São Bento, número 94, próximo à Câmara Municipal Além de tirar os documentos, os trabalhadores amelienses também contarão com um importante aliado na busca por uma vaga de emprego O Cine Bahia é a principal política pública de intermediação de mão de obra Portanto, essa é mais uma unidade que a gente abre no estado para atender ao povo, à população de Amélia Rodrigues Inclusive num momento que é um momento importantíssimo, já chegando ao final do ano Momento em que as vendas aquecem mais Que o mercado tem geralmente um aquecimento e que portanto é o momento das vagas, das vagas temporárias Vaga de emprego, empregos temporários, então uma série de possibilidades Hoje a Amélia já tem um posto ligado à rede nacional, sistema nacional de emprego Que é o posto do Cine Bahia e também para a realização de documentação Então o trabalhador aqui, ele recebe orientação para o trabalho Ele pode fazer a carteira de trabalho Ele tem a possibilidade também de apresentar seu currículo A captação de vagas acontece aqui E ele vai tentar a sorte no sentido de se reposicionar no mercado de trabalho A gente teve um período de preparação lá no Cine Bahia Central de Salvador Lá perto do Iguatemi Que foi a preparação para o seguro-desemprego, intermediação A parte do Pedro Melo também, da carteira de identidade E na SRTE, que é a parte que faz a carteira de trabalho Nosso horário de funcionamento, segunda a sexta-feira, das 8h às 14h Eu queria agradecer ao deputado Davidson Magalhães Foi quem nos levou até a secretária Olívia Para que antes conseguisse o Cine Bahia Que não está saindo para município mais nenhum Porque já acabou os convênios, mas nós conseguimos isso aqui Num momento de crise, onde nós estamos realizando a Expo Amélia É um evento fantástico que nos deixa muito felizes Mostra a nossa capacidade de querer a Melo Rodrigues grande outra vez Eu quero dizer que eu estou imbuído em realizar aquilo que mais nós precisamos Que chama-se emprego Então a nossa luta é em viabilizar emprego para os munícipes E nós já estamos com 600 a 900 muito engatilhados Então eu, nesse momento, eu quero dizer que a força nossa é grande Mas precisamos de oração, precisamos da união de todos De uma corrente que faça com que isso dê certo E eu tenho certeza que nós vamos realizar Certo? Fico feliz em estar comemorando esses 56 anos de emancipação Com muita garra, com muita determinação Com muita determinação, com muito trabalho Eu fui a Brasília ontem, três horas da manhã Cheguei uma hora e hoje nós estamos aqui Mas voltamos, não com o bolso cheio, mas meiro Certo? Então isso é fundamental Porque nós temos aqui o deputado Davidson Que é um parceiro de Amélia Rodrigues Que disponibilizou uma sala de... Como é que se diz? De pronto atendimento para o hospital Que disponibilizou uma patrulha mecanizada E um kit, uma casa de farinha para os campos Então é isso aí A gente tem que reconhecer quem faz por Amélia E eu tenho certeza de que nesse ano que vem Nas eleições, só será votado aqui Aqueles que realmente trabalharam pelo nosso município É muito importante para o nosso município Receber o Cine Bahia Parabenizo o prefeito Paulo César Bahia Falcão Foi uma parceria nossa Através da CETRE Através da secretária Olivia Santana A gente conseguiu trazer o Cine Bahia para o município A questão da... Como hoje está a questão do desemprego O município está sofrendo muito Todos os municípios do país Os municípios pequenos sofrem muito Então o Cine Bahia já é uma luz lá no fim do túnel Para os nossos municípios E além também dos ameliense Também não precisar mais pegar Pagar transporte para fazer sua carteira de trabalho E também sua identidade A decisão de documentos Isso é muito importante, né? Que tem um custo Que tem um lanche O transporte para ir para a Feira de Santana Para fazer os documentos Eles já podem estar emitindo Suas carteiras de trabalho aqui Trazendo uma expectativa para os jovens Uma expectativa verdadeira, né? Porque assim Cria... Com o Cine Bahia Os jovens vão ter Vão ter seus atendimentos Cada um na sua área Para estar sendo Quem sabe selecionado E inserido no mercado de trabalho Olha, inicialmente Parabenizar Pelo aniversário da cidade E dar um abraço ao prefeito Paulo Falcão Dar um abraço também A todos os vereadores aqui Tem aqui a amiga Verônica Que é a nossa vereadora Aqui no município Tem outros vereadores também E parabenizar a Câmara Dos vereadores Com todos os seus componentes Por essa grande ação Que está sendo feita Aqui no município O Cine Bahia É importante Porque Primeiro Intermedia a mão de obra E qualifica Prepara Essa intermediação Dá um salto de qualidade Nesse processo de intermediação Entre as pessoas Que estão precisando De emprego E os empresários Que querem uma mão de obra Qualificada Então além desse trabalho Aqui já trouxemos O Qualifica Bahia E estamos com um conjunto De ações aqui no município Junto com o prefeito Com a Câmara Nós temos conversado Principalmente A reforma do estádio Que é uma demanda importante Para o ano que vem Botamos uma emenda Uma emenda individual Impositiva Para fazer uma sala De estabilização Aqui na área de saúde Estamos aqui na área de esporte Além do estádio Também para fazer Um grande campeonato Um ruralzão aqui Um campeonato Aqui através dos vereadores Fabiano, Arlindo O Fabiano, Arlindo E a Verônica Então vamos consolidando Um trabalho aqui E colocar o mandato À disposição Eu tive uma votação Na outra eleição Aqui já no município Foi uma votação pequena Mas significativa Porque me ajudou A estar hoje na Câmara Federal E a forma da gente Retribuir é essa A política está passando Um período de descrédito Muito grande Espero estar honrando Os votos que eu tive aqui Em Emelio Rodrigues Tenho me pautado Pela ética Combater na corrupção Não permito Que lá na Câmara Federal Confundam um mandato Com um balcão de negócios E aqui a gente ajuda A Prefeitura na administração Essa crise que você falou É uma crise grave E no momento desse De crise Onde está se cortando O salário Até o trabalho escravo Estão querendo legalizar No Brasil A gente está vindo aqui Hoje exatamente Fazer a inauguração De uma loja do Cine Parabenizar a secretária Olívia Santana Por essa iniciativa E a todos vocês Parabéns Amélia Rodrigues Conte com o nosso mandato O site que tem a cara do povo Que não se deixa intimidar Não tem medo de mostrar a verdade Informações com a melhor qualidade Perimbal Notícias Esse site é de verdade Olobafafá Chama ele chama Gene Subiu a pressão Chama ele chama Gene Vem para falar a verdade Chama o nosso repórter Gene Fax Olobafafá Chama ele chama Gene Subiu a pressão Chama ele chama Gene Vem para falar a verdade Chama o nosso repórter Gene Fax Agora o povo tem vez com um site sério na região Trazendo notícias com credibilidade Perimbal Notícias Com o seu repórter Genefax Rolou bafafá Chama ele, chama a Gene Subiu a pressão Chama ele, chama a Gene Cê pra falar a verdade Chama o nosso repórter Genefax